Estou em Xuzhou, perto de Xangai, dia de semana, quarta-feira, 10 para 1 da tarde. Se vi muita gente andando na rua, talvez seja por causa do horário de almoço. Esse é um dos calçadores que tem muito aqui na China. Xuzhou é uma cidade relativamente pequena, famosa pelos jardins, pelos canais e o que mais? Aqui na China tem muita marca famosa, como o KFC, que tem quase toda a esquina, McDonald's. E aqui se falsifica de tudo, né? Se falsifica carro, fast food, o Starbucks, é que eu não vi ainda, mas tem o Stardux falsificado. Tem umas outras redes de sanduíche falsificado também. Bom, não vou dizer falsificado, mas de uma marca chinesa, né? Aqui deve ser um parque. É uma pracinha, na verdade. Vamos ver o que tem, parece legal. Vamos ver o que tem, parece legal. Vamos ver o que tem, parece legal. Ah, é um tempo. Não sei do que tal está o isto. E aí, vamos ver o que tem. E aí, vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem. Obrigado. Vamos ver aqui umas lojinhas. Estatuas de metal, que é muito comum aqui na China. Papai não afinei. 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 da bicicleta que eu aluguei aqui em Suzhou. Estou aqui em cima de uma ponte, sobre um canal. Os turistas aí pegando o passeio de barco. O ano é o próximo ano, já pegou. O ano é o fim, eu só testei, se dieser�, que, por aqui, eu, 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 eu e o zumo, eu, 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 eu! Um pagode lá no fundo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal.